Oito, oito, bate o coração, meu coração, bate o bate por você Oito, 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 o Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, bate coração, meu coração bate forte com você Oi, tum, bate, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, bate, bate coração, meu coração bate com você Ai tu, tu, bate coração, ai tu, coração pode bater Ai tu, tu, bate coração, meu coração bate, bate por você Bate, bate, bate coração, não ligue e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Caracajú, Sergipe, Brasil, meu povo, meu chão de riquezas mil A mais bela do meu Brasil, erguida em solo perdil Hoje, refletem dias de glória Ai tu, 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 o que se leva dessa vida, coração? Ai tu, tu, bate coração, é o amor que a gente tem pra dar Ai tu, tu, bate coração, o que se leva dessa vida, coração? Oi, tu, tu, bate coração, é o amor que a gente tem pra dar Ai tu, bate coração, é o amor que a gente tem pra dar